Fala pessoal, beleza? Então galera, não sei vocês como que estão aí na quarentena aí, mas eu tô aproveitando a minha quarentena pra estudar. E eu tava estudando aqui uma série de coisas e eu esbarrei em algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer explicando algumas coisas do Grasshopper que eu vejo que é pouco explicado ou que eu vejo pouco conteúdo disponível na internet sobre essas questões, beleza? Então vamos lá. Então hoje é desse plugin aqui que é o Lunchbox. O Lunchbox é um plugin que quase todo mundo que usa Grasshopper mais hardcore aí já conhece. É um plugin muito utilizado principalmente pelas ferramentas de panelização aqui. Mas o que que acontece? Esse plugin também tem várias outras funcionalidades interessantes e existe uma aba específica aqui, galera, que é essa aba aqui de Machine Learning, que é uma aba que eu vejo que tem muito potencial pra ser utilizado em várias coisas, vários projetos, scripts, etc. Só que tem pouquíssimo conteúdo disponível na internet ensinando o que que cada coisa faz. Então eu vou dedicar uma parte desse meu tempo aqui a explicar o que que cada uma dessas coisas aqui faz e hoje a gente vai começar com esses dois componentes, que é o de regressão linear e o de regressão não linear, beleza? Então vamos lá pra explicação. Então galera, esses componentes são componentes de Machine Learning, né, que é basicamente aprendizagem de máquina, né, se fosse traduzir livremente pro português. Você treina, né, a máquina pra que ela possa fazer previsões, é pra ela criar um algoritmo que prevê alguma coisa. Aqui, ó, pra começar, eu peguei vários dados, né, de pessoas, né, e eu peguei aqui a altura, o peso e a idade dessas pessoas. Então, por exemplo, aqui tem a pessoa zero, ela tem um metro e cinquenta, ela tem um peso de sessenta e quatro quilos, e ela tem uma idade de sessenta e três anos. E agora, galera, eu vou utilizar esses dados, né, vocês podem ver que tem aqui quinhentos e quarenta e quatro indivíduos, vou utilizar esses dados pra treinar o meu modelo aqui de regressão linear e de regressão não linear, e eu vou demonstrar pra vocês o que esse componente faz, beleza? Então, vamos lá. Pra treinar, né, esse modelo, eu preciso dar um input, né, que são o dado de entrada e o output. Então, ele vai correlacionar aí em uma função, né, você vai pegar um valor e outro valor, etc. E aí você vai conseguir plotar essa função em um gráfico, que seria uma espécie de média de vários desses valores aí, em que você vai poder utilizar pra prever outra situação, né, com outro input. O que eu quero dizer? Digamos que eu queira aqui um algoritmo que prevê o peso da pessoa de acordo com a altura. Então, eu vou dar aqui pra ele a altura de input, o peso de output, e ele vai treinar aí meu modelo. E eu preciso dar aí o teste, né, que vai ser o valor, pra qual valor que eu quero testar. Então, se eu tô testando pra altura, eu vou pôr uma altura padrão aqui de uma pessoa média no Brasil, que é um metro e setenta pro sexo masculino. Então, eu vou colocar aqui, vamos colocar o painel aqui. Vocês podem ver que ele prevê aí um valor de sessenta e três pontos seis quilos pra uma pessoa de um metro e setenta. E aí você consegue fazer essa previsão pra variadas alturas aqui, você consegue prever o peso de uma pessoa. Beleza? Então, é basicamente isso. Ele prevê uma relação linear entre um input e um output, né. É uma relação linear por quê? Porque, mais ou menos, sempre que aumenta a altura, o peso vai aumentar. Então, você tem essa relação. E agora eu vou plotar num gráfico aqui, esses pontos, essas variáveis em forma de pontos, pra que vocês entendam melhor. Então, o nosso input aqui vai ser o nosso x do gráfico e o nosso output vai ser o y. E aí vocês podem ver que cada ponto desse aqui corresponde a um indivíduo, né. Que é a correlação entre o das de x e y aqui nessa função, né. Beleza? E agora a gente vai entender o que esse componente aqui faz. Pra isso, galera, a gente pode pegar aqui e fazer uma lista numérica, né, com um range. E aí a gente vai ter que dar ela como teste aqui. Então, a gente precisa colocar ela num espectro que fique dentro da altura, né. Então, vamos colocar de 50 a 200, né. De 50 centímetros a 2 metros, que é 200 centímetros. Então, vamos fazer o construct domain. E vamos colocar ela aqui. Beleza? Colocar aqui como o input do domain. E agora vamos colocar aqui como teste pra ela dar os valores aqui. E agora, né, pra gente visualizar o que ele tá fazendo, a gente vai plotar os resultados, né, que no caso vai ser o y, de acordo com essas variáveis de x que a gente deu aqui. E agora a gente pode ver que ele tá traçando, né, como se fosse uma espécie de média dos valores, né. Não é isso, mas é como se fosse uma estimativa que corresponde a essa reta aqui, ó. Tá traçando uma relação linear entre essas duas variáveis. Então, sempre que eu dou um valor aqui em x, é como se ele pegasse aqui, né, esse valor em x e plotasse o valor em y ali em cima, né. Desse um valor dentro dessa reta aqui. Que seria uma função, no caso. Beleza? Só que existem algumas coisas aqui pra gente considerar, né. Por exemplo, a gente tá falando aqui de beleza, de altura e peso. Então, você tem uma correlação clara aí, que linear, né, que tem uma variação, mas... Existe uma correlação clara. Mas e se a gente estivesse falando, por exemplo, de peso e idade, né? Isso se tornaria muito mais complicado. Justamente porque a idade tem uma correlação com o peso, mas quando você chega numa certa idade, né, essa correlação, ela começa a diminuir. Então, por exemplo, a partir dos 20, 21 anos, as pessoas param de crescer. Então, o peso vai tendo a se estabilizar. E aí, depois dos 80 e dos 90 anos, a média tende a abaixar o peso, né. Porque as pessoas que têm um peso maior, elas costumam sofrer de problemas como obesidade. E essas pessoas têm uma tendência a morrer mais cedo. Então, aí vai traçar mais ou menos uma curva, né. E pra gente traçar essa relação, né, que seria parecida com o que esse aqui a gente fez com a reta, a gente vai usar justamente esse componente aqui, que é o de regressão não-linear. Então, o que a gente vai querer fazer aqui é algo que preveja o peso, né, mais ou menos, de acordo com a idade de teste que a gente vai dar. Então, o nosso input vai ser a idade e o nosso output vai ser o peso. E aí, a gente vai ter que colocar um dataset de teste, né. Então, a gente vai colocar aqui algo que esteja dentro do espectro de idade aí. A gente pode colocar de zero até mais ou menos 90 anos. Vamos colocar aqui. E agora aqui, galera, vão ter esses outros inputs aqui, que é o seguinte. O sigma, ele vai corresponder a mais ou menos a curvatura dessa curva que a gente vai traçar aí, né. Então, quanto maior o sigma, maior a possibilidade de curvatura. E o complex vai dizer respeito à complexidade da curva, né. Então, seria uma espécie de rugosidade, vamos dizer assim. Quanto mais complexa for a curva, né, mais detalhes vai ter ela para a gente fazer essa estimativa aqui que a gente vai poder utilizar como teste, etc. Beleza? Então, vamos plotar, né, agora essa outra relação aqui no gráfico para a gente ver. A gente pode construir pontos aqui. Então, a idade é o input e o peso o output. Então, esse é o gráfico que a gente está fazendo. Pode ver que tem uma crescente, né, até uma certa idade. Depois, tende a dar uma estabilizada, dar uma diminuída até. Beleza? Bom, vamos lá novamente fazer a mesma coisa que a gente fez no outro gráfico ali. Então, a gente vai colocar isso aqui como x, isso aqui como nosso y. E a gente pode ver aí que ele traça uma curva em que a gente pode interpolar aqui depois. E agora aí, para demonstrar os nossos valores de sigma e do complex, a gente vai nos colocar um range aí de 2 até 0 até 2. E no complex, a gente pode colocar algo entre 0 até 200. Então, a gente pode ver aí que no sigma, vou colocar aqui alguma coisa. No sigma 0 é uma linha reta. À medida em que você vai aumentando, ele adquire uma curvatura. Vamos voltar novamente e adquirir uma curvatura. E você pode ir aumentando que a tendência é ele aumentar a suavidade dessa curvatura aí. Beleza? E agora aqui no complex, a gente pode diminuir aqui até a complexidade da curva. Você pode ver que ele vai diminuindo a volvosidade dessa curva até o 0, que não é nada. E a gente pode ir aumentando, que a tendência dele é dar uma curva mais detalhada, com mais detalhes, de acordo com os dados que você está dando aí. Então, nesse aqui, por exemplo, que foi o modelo que a gente utilizou, que era para prever o peso de acordo com a idade, Vamos dar agora apenas um valor aqui para a gente fazer um teste aqui. Então, vamos colocar um painel. Vamos colocar a idade, por exemplo, 12 anos. Pode ver que ele dá 34 quilos, mais ou menos. Acredito que esteja um pouco descalibrado, né? Porque os dados que eu estou colocando não são tão bons assim. Mas pode ver que ele traça uma boa relação entre essas variáveis aí. De forma que quando você vai chegando ali próximo dos 20 e poucos anos, a tendência é estabilizar nos 60 quilos, mais ou menos. Pode ir aumentando. E aí, você pode ver que quando passa de uma certa idade, ele dá uma decrescida aqui. No caso, a nossa amostragem aqui, eu diria que o peso está um pouco descalibrado, né? De acordo com a idade. Então, seria o equivalente a de pessoas bem mais leves, né? 50 quilos e tudo mais. Mas é por causa, principalmente, da altura dessas pessoas. Podem ver aqui que a maioria não passa de 1,60m ou 1,69m. Temos poucos casos aí de 1,70m. Beleza? Então, beleza, né, galera? Basicamente é isso, né? Então, esses dois componentes, eles traçam uma relação entre essas duas variáveis. E faz um modelo que você pode usar para prever de acordo com outras variáveis de teste, né? Que você vai dando, né? Que pode ser interessante aí para diversas situações, para a gente analisar os dados do nosso modelo aí. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Por essa aula é isso. Nas próximas aulas, eu vou falar dos outros componentes aqui de Machine Learning. E eu pretendo também fazer vídeos mostrando algumas aplicações práticas desses componentes, que é bastante interessante. Então, se você gostou, dê like aí. Comenta se você achou alguma coisa que você não entendeu, etc. E falou-se!